E finalmente né, eu venho aí pra apresentar pra vocês um conteúdo de Monsta Hexa pela primeira vez animado demais pra poder conhecer um pouquinho sobre o grupo não me lembro se em algum outro momento eu já ouvi falar, se eu já assisti acho que não, eu dei uma olhada nos vídeos aqui do canal, não vi nada em relação a esse grupo e eu tô bem animado pra poder assistir aqui com vocês pela primeira vez Oi, oi, amores, eu sou o Tucci, o Tucci super perdido, principalmente nos vídeos do canal pois tem 5 anos já, 5 anos que a gente tá aqui no Amor de Menino, 5 anos e alguns meses então é conteúdo pra caramba, mas maioritariamente os conteúdos são do BTS e agora a gente tá embarcando numa nova era conhecendo a diversos outros grupos de K-pop e a gente vai hoje assistir aos meninos do Monsta Hexa em um videoclipe que se chama Beautiful Liar não sei como é que fala, eu acho que é isso mesmo, já corrijam o Tucci aqui embaixo nos comentários e se inscreva no canal se você estiver chegando pela primeira vez no canal Amor de Meninos deixando o seu joinha que é muito importante pra saber se você gostou se você quer assistir mais reacts desse grupo por aqui outra coisa muito importante também é vocês irem até as nossas redes sociais pois através das redes sociais vocês também podem solicitar algo que vocês querem que o Tucci conheça e que assista, beleza? como eu disse pra vocês, tô nessa fase de K-pop e eu tô assim, me aventurando e ficando cada dia mais apaixonado por diversos grupos eu não sei como que eu vou fazer pra acompanhar, a minha parede não vai caber todos esses grupos aqui não até porque eu pretendo sim fazer um cenário ao qual seja a cara aqui do Amor de Meninos então podem aguardar, e agora sem mais enrolação simbora que a gente vai assistir aqui juntos a Monstra X nossa, o que é isso? gente, eles já chegaram só no carão só no close calma aí gente, muita informação primeiramente, quantas pessoas temos aqui? quantos integrantes? eu já quero ver eles juntos pra eu saber quantos que tem mas, meu Deus do céu caramba, eu tô apaixonado pela música, gente eu não sei isso é impressão minha mas eles cara, eles realmente eu vou até falar pra vocês aqui, caso você esteja chegando pela primeira vez no Amor de Meninos e não saiba por que eu estou aqui no Monstra X pois é a minha primeira vez mas quem me puxou pro grupo foi exatamente um honro porque eu tô acompanhando ele devido a minhas amigas falarem muito pra me poder assistir eu fiquei apaixonado não paro de assistir e aí eu comecei a saber um pouco da história dele, falta muito pra me conhecer mas eu decidi ver o grupo ao qual ele fez parte que é esse e aí eu tô assim chocado eles são muito, 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 muito bons, gente muito bons e eu não sei o que dizer pra vocês eu tô chocado com esse videoclipe ele é perfeito não, gente segura o rap do gato caramba, eu tô chocado meu Deus do céu eu não tô crendo eles são muito bons, gente e eles são assim, mais velhos eu falo assim, da idade do honro porque eu conheci muitos grupos recentemente por exemplo, em hype eu sei que é todos menores de idade mas eles têm uma cara assim ai gente, eu preciso que vocês me ensinem tudo sobre esses meninos eu quero saber tudo quero o nome de todos eles na minha mesa gente, pelo amor de Deus eu preciso de ajuda ai meu Deus do céu o que eu tô fazendo na minha vida cada dia eu vou me viciar em uma coisa diferente eu preciso de assistir umas 5 vezes pra me conseguir prestar atenção na letra no clipe nos integrantes é perfeição isso daqui perfeição mano do céu beautiful liar liar nossa, ainda tem mais calma aí quase que eu saí aqui, gente nossa, eu volto assim continua acho isso covardia comigo quanto mais eu conheço mais eu quero e eu não sei nem por onde começar é tanta coisa que eu quero trazer agora cara ai meu Deus do céu eu tô aqui pensando se eu vou dar conta de tudo isso porque não se trata do que vocês querem mais, gente se trata do que eu quero vocês vêm e me apresentam um trem e ai eu não consigo sair mais dessa vida entendeu? parem com isso pelo amor de Deus vocês estão acabando com a minha vida não tenho tempo mais pra viver porque eu respiro agora que é hip hop e tipo eu tô muito surpreso muito surpreso mesmo eles têm todos eles né já tem essa vibe parece que eu vi assim nossa como eu posso dizer como eu disse pra vocês eu fui puxado pra Monsta X pelo honro então tipo assim eu via vários honros sabe? porque todos eles têm essa qualidade toda dele eles são muito bons eles são muito meu Deus do céu é sobre isso eu quero que vocês deixem aqui nos comentários curiosidades me ajudem muito que eu volto agora sim com um especial sobre esses meninos muito em breve um beijo no coração e com reacts também que vocês encontram aí todos os finais de semana conhecendo grupos novos de K-pop e também trazendo grupos que eu já conheço conhecendo músicas novas desses grupos que eu estou gostando é até o próximo gente beijo, beijo, beijo beijo tchau tchau